A validade apaga em mim o teu ser Faz-me não lembrar de mim Me esquecer de ti Na atração dos louvorosos Como o teu valor Me transborda de risoras Aquele que é Quando eles vêm e acusam A tua glória é maior que as pedras As minhas vergonhas fecham Por amor em ti eu só vejo a ti Quando eles vêm e acusam A tua glória é maior que as pedras As minhas vergonhas fecham Por amor em ti eu só vejo a ti As obras do Edito deixei pra trás Pois melhor viver o acabando ao bem E com o teu espírito A tua glória é maior que as pedras As minhas vergonhas fecham Por amor em ti eu só vejo a ti Quando eles vêm e acusam Quando eles vêm e acusam A tua glória é maior que as pedras Mas minha vergonhas fecham Mas minha vergonha fecham Por amor em ti eu só vejo a ti A tua glória é maior que as pedras As minhas vergonhas fecham E a tua glória é maior que as pedras